Em comemoração aos cento e sessenta e cinco anos de Aracaju, o Caju Cap vai sortear setenta mil reais, só no quarto prêmio, é domingo dia vinte e dois, e ainda tem cinco mil no primeiro, Honda Pop no segundo, Honda Start no terceiro, e no Gira Sergipe tem vinte prêmios de quinhentos reais, são setenta mil reais, duas motos e muito mais, concorra a tudo isso por apenas cinco reais, só cinco reais, parabéns Aracaju pelos seus cento e sessenta e cinco anos. Obrigado.